Produtores Rurais, uma satisfação estar aqui com vocês e, é claro, desejar a todos um abençoado e próspero ano de 2021. Isso, sem dúvida nenhuma, para todos nós. Vou me dirigir especialmente a você, produtor rural, produtor de pêssegos, principalmente aqui da nossa região sul do estado do Rio Grande do Sul. Então, estamos praticamente finalizando de safra concluída, a nossa principal safra aqui, a safra da produção de pêssegos, pêssegos tipo indústria. Uma grata satisfação desta safra na nossa região foi que o que nós conseguimos colher foi bem acima das expectativas, das nossas estimativas iniciais. Devemos, então, estar finalizando, concluindo uma safra que, certamente, será superior a 40 milhões de quilos, ou 40 mil toneladas. Isso, sem dúvida, é uma boa notícia já para este ano de 2021. Mas, é claro, para que tenha acontecido esta safra acima de 40 milhões de quilos, sim, tivemos que ter boas produtividades, boas produções por árvore, por planta de pêssegueiro. Amigo, então, produtor rural, produtor de pêssegos, nosso fruticultor aqui da região. Fique atento, essa planta de pêssegueiro se esgotou para produzir toda esta quantidade de frutas. E é agora, neste mês de janeiro e fevereiro, que ela, através de seus fotos assimilados, faz toda a reserva para a nossa próxima safra. Então, amigo produtor rural, não deixe as plantas de pêssegueiro no seu pomar amarelecerem. Aplique ureia. É a forma de colocar nitrogênio nos seus pomares, a forma mais barata. Ah, mas e qual é a quantidade? A quantidade, produtor rural de pêssego, em torno de 100 a 150 gramas de ureia por planta. Faça isso, porque a planta de pêssegueiro, nesses meses de janeiro e fevereiro, e com possibilidade ainda de março, é este período que esta planta de pêssegueiro apronta a nova safra que virá. Fique atento, então, produtor rural, assim como esta adubação em cobertura, também a manutenção e limpeza dos seus pomares, importante para garantir essa futura safra, impedindo esse seu pomar de entrar na chamada alternância de produção. E fiquem atentos a essa importante dica para garantir a nossa futura safra de pêssegos da região torna. E aí Fique atento, então, para garantir a nossa futura safra de pêssegueiro. E aí